Música Superior Tribunal de Justiça extingue parcialmente cobrança contra consórcio formado por empresa em recuperação judicial. A decisão é da quarta turma. No caso julgado, um consórcio do qual a empresa em recuperação faz parte firmou contrato de locação de equipamentos. Apesar do serviço prestado com a respectiva emissão das notas fiscais, nenhum valor foi pago à empresa locadora, que então ajuizou a cobrança. A empresa em recuperação alegou ser a consorciada majoritária e que devido à inovação da dívida, a ação de cobrança não poderia prosseguir. Mantendo sentença, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a submissão do crédito ao plano de recuperação em razão do caráter supostamente incerto da obrigação discutida nos autos e pelo fato de que quem figura como devedor não é a recuperanda, mas o consórcio do qual essa empresa faz parte. A quarta turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial determinando o retorno dos autos ao Tribunal Estadual para a nova apreciação da causa. Ao extinguir, em parte, a ação de cobrança, o colegiado entendeu que o valor reivindicado se submete ao plano de recuperação judicial e, por consequência, a nova ação, nos termos da chamada Lei de Recuperação Judicial e Falência. O relator ministro Antônio Carlos Ferreira observou que a jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que a aprovação do plano de recuperação ou a decretação da falência implicam a extinção e não a suspensão das ações contra a própria devedora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto